Aí, ó, Flodilins, se entrega em nome de Jesus, para de correr, amostra que tu é mulher, dê o que der. Que Deus tenha esse homem em bom lugar que você, se é que você tirou a vida, mas amostra que você é filha de Deus, aquela pessoa boa que você falou que é. Amostra, nunca é tarde para se arrepender diante de Deus. E está nas mãos de Deus e das leis, o que eles vão falar que você deve ficar. Por mim, você fica eternamente na cadeia, vai se arrepender lá. Você, Flodilins, eu ou qualquer um que tirar a vida do próximo, por dinheiro ou seja o que for. Vamos então orar para que Deus tenha misericórdia de nós.